Amizades São a sobremesa que eu mais gostei O melhor abraço que eu já ganhei Amigas Amigas Não vão se separar Podem ser como são São E sempre se ajudar Ajudar E é só porque seja o que for Que precisarmos temos bem aqui E já não faz sentido um dia sem vocês Pois tudo que importa agora somos nós seis Pra sempre unidas nosso grupo surgiu A porta da amizade foi que se abriu São os diamantes que eu vou guardar Vocês que fazem meu mundo girar Nossa amizade tem valor Iremos juntas até onde for Amigas Amigas Não vão se separar Podem ser como são 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 E sempre se ajudar Ajudar E é só porque seja o que for Que precisarmos temos bem aqui Amigas 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 Amigas